A arquiteta é responsável pelo projeto da segunda farmadélia em Londrina, a Thalita já como inovou e trouxe todo esse conceito, não? Oi, Thiago. Na verdade, a gente quis trazer, junto com o nome da marca, a questão da inovação, que é o que eles têm feito ultimamente, trazer produtos inovadores. Com isso, no projeto, a gente conseguiu trazer a tecnologia para que mostrasse essa questão da inovação. Também os materiais que foram usados no projeto, que são materiais contemporâneos, e isso traz também um novo... Toda uma identidade, não? Identidade, exatamente. Outra coisa que eu acho bastante interessante é que tem esse flerte com o moderno, né? Todo esse conceito novo, mas você mantém especificamente a identidade. Por exemplo, a cor é muito forte, a logomarca, isso foi um cuidado. Esse foi um cuidado desde o começo, foi... eles, durante todo o processo de concepção, né, do projeto, eles frisaram muito isso. Então, todo o projeto seguiu essa linha de raciocínio, usando a cor da marca como identidade da loja. Então... Aquela curiosidade, você, né, que trabalhou esse ano todo na obra, acompanhando hoje, qual que é a sensação? De dever cumprido, de realização? Como que é vendo? Porque é um filho nascendo, não? É um filho nascendo. Foi... foi um trabalho longo, é... Porque começou, assim, é... Com toda a questão do projeto em si, que durou um tempo. Depois, início da obra, que também demorou um pouquinho, mas... Finalmente saiu, e eu acho que o resultado foi esse aí que vocês estão vendo. Foi... satisfatório, assim. Com certeza. Parabéns. Obrigada, Tiago. Obrigada. Agradeço. E eu encontro aqui meu amigo Plácido Carmanhani, da Constru Shop, que executou essa obra e hoje colhe esses elogios, não? Depois de tanto trabalho. Ah, Tiago, é... eu fico bastante lisonjeado, né? Por ter tido essa oportunidade de executar essa obra, Farmadelli. É a primeira filial aqui na Gleba Palhano, uma obra dentro de um conceito inovador, que traz uma percepção de valor, assim, muito diferente do que os londrinenses estão acostumados a ver. Eu posso falar, sim, como um fornecedor, que tive realmente o privilégio de executar essa obra brilhante, mas também como cliente. Penso eu que a Farmadelli traz um novo conceito para a cidade de Londrina, um conceito inovador, que valoriza muito a questão da qualidade de vida, do bem-estar. E eu estou muito contente e muito feliz por poder fazer parte desse projeto grandioso. Com certeza. Agora, voltando ali no tempo, quando foi para começar o projeto, o que foi pedido para chegar a esse conceito, como você bem disse, totalmente inovador e inédito? Faz parte do DNA dos proprietários da Farmadelli transmitir o aspecto da confiança, da qualidade, da segurança. E, desde a coleta de requisitos do projeto, eles trouxeram para mim que eles precisariam transmitir o que, de fato, o produto deles representavam dentro desse mercado tão competitivo, o mercado farmacêutico, o mercado da saúde. E, como eu conheço os proprietários há muitos anos e eu conheço as origens, a filosofia de trabalho, foi muito tranquilo identificar essa ideologia e conseguir colocar em prática. E hoje nós estamos aqui comemorando esse projeto grandioso. E aí, eu acredito que a sociedade londrinense terá muito prazer de usufruir desse novo conceito que está instalando aqui na Glebo Palhano. Com certeza. Agora, um papo de bastidores aqui, eu vou ver se ele fala aqui diante das câmeras, é o seguinte. Constru Shop e Farmadelli é uma relação que vai gerar mais frutos, não? Com certeza. A Constru Shop é presente há vários anos em Londrina. Ela é idealizadora de muitos projetos inovadores. E, de primeira mão, com o Shop, inclusive, está vindo aqui pra Glebo Palhano também. Estaremos na nossa nova sede aí, em breve, aqui no prédio ao lado. Mas existe uma sinergia, uma identificação muito grande no que diz respeito à questão das marcas, né? Farmadelli, Constru Shop, são ideologias muito parecidas, muito semelhantes. E sempre voltada pro conceito, pra satisfação do cliente e pra qualidade e o amor em tudo que se faz. Então, é um casamento muito sólido e, com certeza, nós colheremos frutos no futuro. Não tenho dúvida que a Farmadelli vai evoluir aí pro Brasil afora. É a primeira filial. Acredito eu que ele tem projetos aí, tanto o Hermes quanto a Dai, de evoluir pra uma franquia. E tem potencial. Eu falo como usuário, não somente como fornecedor, mas tem muito potencial. Tô muito feliz, muito contente de fazer parte aí desse projeto maravilhoso. Bacana. Parabéns pelo projeto que vem, essas novidades que a gente quer noticiar. Obrigado, Thiago. Espero Constru Shop aí, esse ano ainda. Espero sua presença aí pra poder fazer a cobertura aí do nosso projeto. Estou com o Gênes, um dos principais fornecedores aqui da Farmadelli, nesta noite de festa e de celebração. Coisa linda, né? Queria dar os parabéns aí ao pessoal da Farmadelli, a Galena sempre presente nos melhores eventos, nos melhores parceiros nossos. E a Farmadelli já tá aqui há muitos anos. Eu, particularmente, venho aqui já há cinco anos. A empresa que eu trabalho tem 30 anos de mercado. É uma das principais fornecedoras de ativos hoje. E a Farmadelli trabalha com os principais. Tanto pra emagrecimento, pra linha Neuro, sistema nervoso central, enfim. São produtos de ótimas qualidades, que vêm dos principais fornecedores do mundo inteiro. Do China, da Espanha, da França, né? E a gente tá muito feliz em poder estar aqui. Desejar muito sucesso pra ele, né? Mais do que lá, aqui vai, com certeza, engrandecer ainda mais. Com certeza. E quando você tá falando pra mim um pouco dessas matérias-primas hoje, quais são as maiores demandas que as pessoas mais procuram? É emagrecimento, a questão da tecnologia hoje muito presente também? Com certeza. A Galena traz tudo que vem de lá de fora da Europa. Principalmente da Inglaterra, as novidades. Então hoje, por exemplo, a gente tem o Morosil, que é um produto pra eles ter a dose hepática, mas também reduz a circunferência abdominal. E todo mundo quer ter uma barriguinha chapada, quer ficar bem pro verão, né? Então usa o Morosil. Na linha de estética também é bem procurado. Principalmente pra tratar melasma, clareamento facial, rejuvenescimento, que é uma coisa que tá muito procurada hoje. E até pra tratar barba, né? Hoje a gente vê vários lenhadores aí. É um padrão que pegou. Realmente a Galena tem vários ativos pra tratar, pra cuidar, pra crescimento. Então é importante. Os homens cada vez mais vaidosos. Cada vez mais vaidosos. Hoje, por exemplo, o homem já procura uma fórmula de manipulação pra se cuidar. Antigamente ele mandava a esposa, né? Traz pra mim a esposa. Hoje ele já vai e já procura. Então isso é importante. E é bom, né? E essa questão que você tá falando pra mim, que é bastante importante também em todo o trabalho da manipulação, que é a personalização, né? Cada fórmula única e exclusiva. Exatamente. A manipulação tem esse conceito. Fórmula personalizada pro que você tá precisando. Então você não precisa pegar algo a mais. Se você precisa de reduzir a circunferência abdominal, você vai lá e faz uma fórmula com os melhores ativos pra redução da circunferência abdominal. Pra tratar o sistema nervoso central, por exemplo. Hoje a gente tem, dentro dos nutracêuticos, produtos que te dão uma modulação de cortisol, que faz você dormir melhor até emagrecer. Então que bom que a manipulação progrediu a esse ponto, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.